Salve, salve minha quebrada! Como é que vocês estão mais um dia para um vídeo do Rimas Elaboradas? Porque hoje nós vamos fazer um material com as rimas mais pesadas da internet. O bagulho é louco demais ou não é? Aquele like já pra dar aquela força. E vamos ver aqui o salve pra quem que vai hoje. Bom, se você não sabe como funciona o salve, eu vou dizer como é que é. Primeiro de tudo, o salve vem pro Cleiver André. Tem uma tropa de apelão que o salve eu já vou dar. A Suelen Santos e o César. Pode ir pá! É o César Caíque e não é o César da rima. A Dudavique sempre domina. Cola aqui com nós então que essa é a pegada. Tamo junto e misturado no Rimas Elaborado. É nóis quebrado! Você pode até vestir minha camisa, mas não esquece que nem com isso você seguiu. Essa é a sua última rima, porque eu acho que o Xamon tá com medo. Ele falou que vai me emprestar a camisa, mas ele dá no esforro. Não me empreste seus brinquedos. Sabe que tá de vacilação. Perdeu o carrinho da Hot Wheels de novo. Não tem problema, meu filho, eu compro outro no cartão. Compre outro no cartão que eu passo assim. Quando eu mato o vacilão rimando até o fim. Tá falando essas coisas é desigual. O meu brinquedo eu e preto sim. E se tu não devolver, bota a cara pra tu ver se teu gosto volta igual. É sério, é hip hop igual. Na fila de conta, na rima eu sou bom. Eu tô brincando, isso aí é que xiu. Meu brinquedo é muito grave, vai furar teu molecol. Enquanto que eu faço hip hop disco pra te barrar. Acho que cê ficou chateado. Pra me redimir eu vou até te abraçar. Pode apressar, eu não atrapalho. Mano, eu também vou te abraçar. Eu não vou não. Pega a tua carência e vai pra casa do caralho. Eu vou descer do palco de novo. Te mostrar, te matar a ideia. Minha carência não vai pra casa do caralho. Minha carência é correr, mas eu mato. Sou novo holandes, ganhei até beijinho. Achei que é meu dia de sol. Demorou, mas não pra cumprir a canalha. Então ganha beijinho, enquanto eu ganho a batalha. Olha só, tá cheio de marro baixinho. Pequeno desse jeito, pra me soltar vai dar um pulinho. Enquanto eu faço rap de cantinho. Ou melhor, nem precisa ser por lá. Ali embaixo do banquinho. Não proceder, mas não era do que no palco gostava de descer. Tá vendo? Calma, tu é doente. Eu tive que subir aqui no bandinho pra achar meu oponente. Sabe? Então nem saia, porque a chuva tá dando sol pra tona. E se pegar no teu corpo, tu desmaia. Ele balança o cabelo, enquanto ele rime esnou. Mãe, só tá na batalha que o Orochi tinha show. E o Orochi, mano, falso de improvisação. Até fez a dispação, puta cumpo de balão. Muito legal, só rima a Spike, que coisa louca. Agora vou voltar pra batalha e já pode tirar o pau do Orochi na boca. O que ele tira louco? Tá ligado, o Zadioide. Orochi até caminha dele, mas me responde, quem é o rei do tanque? E aí eu tô gritando demais, o rei nunca foi tupurito. Não é sagaz, vai tomar no cu. Você tá falando do cabelo, por isso que eu faço na disputa. Só demorou, eu arrumo meu cabelo. E se tu fizer falta demais, eu arrumo outra dupla. Arrumou outra dupla? Minha vó tá maluca. A chuva do canalho, ele veio de peruca. E você tá gostando do Orochi. Meu mano, você é um animal. Fala do Orochi. Não sei quem falar de tudo. Não serve nem como rival. Aí ele veio de peruca cedo, dormi na rede. Sabia que é ser pisado, cê até mexiu tapete. Enquanto na moral, aqui é vida louca. Não tiro nada não, mas você tem que tirar o pé do pau de dentro da sua boca. Eu falei que ele tava com o pau do Orochi, tenta com o coração, com o filmação. Ficou até engasgado. Ele trabalha diferente, mas você tá bendito, não dá. Entendeu? Eu tive que te espancar aqui na batalha do forte. Esse é o Adrian, é de casa. Eu tô pouco me fodendo. Já fui na Cade Geral e eu sempre saio vencendo. E se você me esquecer, meu mano, eu vou fazer tu lembrar. Eu quero ver o pau da sua, pode vir, manda na sua melhor rima que eu vou te amassar. Eu tenho conta pra mim, não rima porra nenhuma, meu Deus, sou meu vagabundo. Aqui é minha casa, tu quer tirar meu lugar. Hip Hop tem espaço pra todo mundo. Eu não tenho que aprender, realmente, mano, eu só nem tirar ninguém. Só que agora eu tô bem, eu quero fazer minha correria, quero correr mais do que ninguém. Então, hoje você vai ter que entender, então agora sabe, minha ideia é verdadeira. Agora, hoje eu tô enfrentando esse CMC, que hoje eu sou tão preso na trincheira. Você quer me ganhar, realmente, mano, só que na parada agora é o Vila do Raul Cortez. Você quer ganhar nessa batalha, então faz uma coisa, parece que você dupla com o meu freguês. E aí, faça rima louca, quer flipar? Primeiro tiro, Nicolás, Valter da boca, que foi fraco. Eu não fui pro nacional só por tempo C6, mas ano que vem eu vou pra fazer o que cê não fez. E quê? Fazer o que ele não fez? Então vou explicar uma coisa de cima. É o pior do sul, então vai se fuder. Jamuel ficou com medo de você. E aí, tá ligado, mano? Eu vou matando sempre no meu vocabulário. E nunca na minha vida inteira, mano. Eu vou ter medo de apenas um adversário. Sabe que eu vou acabando contigo na mano, Nicolás, Valter. Vai chegando no verso que cabe. Como eu vou ter medo de um cara que eu ensinei tudo que sabe. E agora ele tá melhor do que você. Então, meu mano, você tá ligado que você vai se arrepender. Você é lima assim, nananana, nananana. Agora, mano, é um plágio. Mano, você é MC ou é uma narrador da rádio. Eu não sou narrador de rádio, mano. Sabe que eu já chego e mantém o meu flow. Nicolás, Valter, se envolvendo, trazendo a bola pela direita. Botou no isqueteiro e fez um gol. Vem comigo, né, meu mano? Te mato agora na improvisação. Contra-te agora e sem recusão. Sabe que eu te mato agora porque é tão cuzão. Vem. Nicolás, Valter, se vai que... Eu vou falar pra tu. Que porra é essa, irmão? Tá levando um choque no cu? Tá levando um choque no cu? Vai perder pra mim. Tá em choque, Pikachu? Eu não. Tô em choque, meu mano. Sabe que eu mando. Mistalha e flui. Sabe que eu já chego no tom. Tô fazendo esse som. Ao contrário do Pokémon, ele não evolui. Por isso que eu mando a ver na forma, seu otário. Sabe que eu já tô desenvolvendo. Se o papo é choque, levar na batalha. Vai perder, vai sair, vai ser todo trezeiro. Você não pode acertar, pois não é técnico. Você quer falar de receber e refletir? Então demorou porque eu só jogo sem as verdas. Hoje você vai chamar de luva de pedreiro. Porque é rima boa do Shabuel, você receba! 3, 2, 1, rima! Mas você tá usando a luva do pedreiro. Por isso que eu digo que Shale tem construção. Cuidado com essa tua rima decorada. Todo mundo bando ou paga um milhão. Ei! Deixa eu te dizer, com certeza aqui não tem sacanagem. Shale tá rimando os 90%. Você acha que vai ganhar com 10%? Tá bom, é minha vez. Porque esse é fringuesa agora. Você vai voar que nem uma ciganha. Eu perdi, pago um milhão. Você perdeu, pago vergonha, otário. Fraco, cê manja daqui. Fraco, cê manja daqui. Como que cê quer botar o Cearara no mapa? Se botou a cara pra você. Pode vir você em toda sua gangue. Que você tá batendo de frente. É por rei do sangue. Mano, hoje o dia de honra é shank. Vou acabar com o tringue só de caça. Vou pôr na roda. Vou pôr na roda. Depois de quebrado. E depois de quebrado. Você é o arrombado. Vai tomar, mas só você que é fazer lado. Vai tomar o teu cu. Vai pro puto do poço. Aí o sangue tá livre. Você tem o puto no bolso. Olha o coitado. Quer que eu pague o seu Uber? Também, meu alinhado. Você tá ligado de você, né, cria? Pula também. Só que uns inventam, outros copiam. Não, não. Você foi o primeiro. Sem maldade, você é rima pro dinheiro. Não pago o Uber, não. Você tá fudido. Não valoriza o que faz. Vem pra cada um. É o remunerado pro dinheiro. Tá de brincadeira? Você acha que esse gratidão tá enchendo minha geladeira? É o remunerado pro dinheiro. Tem dois filhos pra criar. Tem dois filhos pra criar? Então vai na missão. Sem enche geladeira, eu encho o coração. Sabe por que que eu fico fumindo? Eu passo mais com fome. Garanto que eu morso. Você não vai morrer com fome. Eu sei que o NMT. Se eu existir, você vai continuar aqui. Porque você sabe também que esse bagulho é assim. Se eu tiver do tempo, quem mais sabe dividir? Pode o mesmo que o ponte. Você pensa realmente que você é um adversário forte? A verdade é não ir crua. Pode as batalhas que tem. Mas eu vou trabalhar com fome. Eu não sei o que eu tô fazendo fome. Faca, passa. Arranca, fata. Eu vim arrancar teu braço. Tamo o espirido do gajo. 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 E não dá pra te lá. 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 Só sou rap. E não dá pra te lá. Sabe que eu não me curto. Sério mesmo, você já tá até bagunçado. Eu fiquei pensando como você vai ganhar improvisado. Porque você tá atacado. Onde que vai ser amassado? Juro mesmo, porra. Você queria apanhar pro prado. Mas fica tranquilo que o prado foi eliminado. Então está tranquilo. Pra pôr outro favelado. Porque não adianta ficar com essa cara de boy. E se eu volto, vai parar lá em Niterói. Mas fala aí, Niterói, eu me concentro. Sabe muito bem que sua mente eu adentro. Sabe tudo aqui, eu tô atento. Olha quem me fala que eu tô amassado. Johnny, cara, só dentro. Oh, 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 oh. Vou parar em Niterói, não pivete. Eu vou lá na batalha do cut ao kit. Não quis e pete. Ah, ei. Se eu fingir que eu tô no beat. Eu vou bater no Johnny, DCP até me kit. E agora eu vou bater pra jogar bola. Se eu sou um engai, não é competente. Tive que rir, vou dar um soco e pagar o catamica do seu dente. Ah, ei. Ou seu estroco, enquanto eu fazia cima da boca, já nasceu outro. É verdade, meu mano, que eu nunca apanho. Nasce cinco dente a cada batalha que eu ganho. Eu vou ganhar pela segunda vez. Tinha um no céu da boca. Agora vai ter seis. Agora vai ter seis. A ideia é louca. Espalha de fagulho que você gosta na boca. Meu mano, calma não e louqueza. Eu quero ver depois o doutorio. Não tem essas duas cabeças. Falei de dente de boca. Essa que é improvisada. É o que tem na boca. Você que coloca, tá disparado. Tá ligado. Quero dar sapato. Você vem amassado. Palmas pra essa batalha, família brasileira. Palmas pra essa batalha, família brasileira. É isso que você tá falado. Nossa, essa é na nossa lista de salvos aqui, ó. Porque cada dia vai ficando mais interessante. E cada dia a gente tem que manter a nossa luz. Por isso que o salve primeiro de tudo hoje é do Edson Jesus. Ô louco, amém. Olha, hoje o salve tá meio bíblico. Então já vou até pedindo desculpa pros ateus. Mas depois do Edson Jesus, o salve é do Mateus. Então aproveitando esse salve, eu acho que eu quero mais é que você se mova. Depois deles dois, o salve vai direto pro Vinícius de Souza. Então muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada. E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado. Satisfação. Até o próximo vídeo.